Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de cálculo 3. Hoje vamos trabalhar com aproximações lineares. Pessoal, para entender essa ideia de aproximação linear, nós vamos usar o exemplo da aula anterior. No exemplo da aula anterior, nós descobrimos que uma equação do plano tangente ao gráfico da função f de xy igual a 2x² mais y² no ponto 1, 1, 3 é z igual a 4x mais 2y menos 3. Nós fizemos isso na videoaula anterior. Então atenção aqui, a função linear de duas variáveis vai ser essa equação do plano, o seu z você vai chamar de L de xy. Então essa vai ser sua função linear de duas variáveis, beleza? E essa função é uma boa aproximação para o f de xy quando xy está próximo de 1, 1. Então é o seguinte, você tem um ponto bem próximo de 1, vamos supor 0,9, 0,9 e 0,9. Aí você quer saber quanto é o valor nessa função. Só que às vezes a função pode ser mais complexa, né? Se você jogar lá 2 vezes 0,9² mais 0,9². Então isso pode ser trabalhoso. Aí através dessa linearização, olha para você ver, não envolve nada ao quadrado. Se você coloca 0,9 aqui, 0,9, às vezes é mais fácil de encontrar, né? Então essa função linear é uma boa aproximação para o f de xy quando xy está próximo de 1, então tem que estar próximo. Lembra lá que quando a gente, o plano tangente num ponto específico em relação à superfície, quando a gente aproximava, o plano estava cada vez mais próximo ali à sua superfície. Então nós estamos usando essa ideia, né? A função elisão é chamada linearização de f em 1,1 e aproximação, foi o que eu falei, né? Então você quer saber um ponto próximo do 1,1. O seu f de xy vai ser aproximadamente 4x mais 2y menos 3. Nesse caso. Pessoal, quando eu coloco aqui aproximadamente, significa que não vai ser o valor exato, vai ser bem próximo, né? Igual eu estava falando do 0,9. Se você coloca o 0,9 aqui, o 0,9 faz a conta, esse resultado vai dar muito próximo de quando você colocou aqui, tá? E isso nos ajuda muito. Então, resumindo, essa função f de xy, né? Que é aproximadamente o valor aqui da equação do plano, lembrando, é denominada aproximação linear, ou aproximação pelo plano tangente de f em 1,1. Nós vamos ver um exemplo aqui. Então vamos ver um exemplo, pessoal. Anteriormente eu tinha falado do 0,9 e do 0,9. Só um detalhe aqui, tá? Nesse par ordenado aqui, ó, 1,1. Eu coloquei ponto e vírgula só para separar. Se eu estivesse colocando uma outra vírgula, vocês iam confundir. Poderiam pensar que você estava se tratando de uma tripla ordenada, até uma quadrupla ordenada. Então eu coloquei ponto e vírgula para representar. Aqui é a coordenada de x e aqui é a de y, tá? Então, no ponto 1,1 e 0,95, a aproximação linear fornece. Então se você substituir na fórmula da aproximação linear, 1,1 e 0,95, só substituir onde tem x, 1,1 e onde tem y, 0,95. Fez a conta, deu 3,3. Beleza, foi tranquilo. Agora, esse resultado é bem próximo de quando você coloca na própria função. Só que, né, lembra que na função envolve um x ao quadrado e um y ao quadrado? Isso vai dar trabalho, tem que fazer na calculadora, né? Então aqui fica ali, ó, 1,1 ao quadrado, 0,95 ao quadrado, fazendo a conta de 3,325. Então esse resultado é bem próximo. Então é muito bom você encontrar a sua linearização e substituir o ponto ali próximo que você queira encontrar o f de x e y, tá? Se, entretanto, tomarmos um ponto longe de 1,1, aí já fica ruim, né? Se a gente pegar um ponto mais longe de 1,1, que é no caso ali onde é a tangência, né, do nosso plano com a superfície, vai dar ruim. Por exemplo, né, ele aqui pegou um ponto 2,3. Quando eu faço a linearização do 2,3, deu 11. Só que se eu pegar a função f de 2,3, deu 17. Observe que o resultado ficou bem longe, né? Então é isso, a linearização, a ideia, é você pegar ponto próximo do seu ponto de tangência, tá? Aí você vai ter um resultado cada vez mais próximo. À medida que você aproxima mais ainda, o seu resultado fica mais próximo. Em geral, sabemos que da equação do plano tangente à superfície z no ponto Px0, y0, z0 é essa equação aqui, né? Então, uma equação do plano tangente ao gráfico de uma função f de duas variáveis que tem derivadas contínuas em um ponto. Aí é o seguinte, né? Um ponto você pode estar representando o seguinte, se você tem a coordenada de x, a e y, b, a z vai ser o f de a, b. Isso é tranquilo, né? Você tem a sua superfície, z igual a alguma coisa lá, por exemplo. Aí, se você substituir o valor de x igual a a e de y igual a b, você vai ter um valor real para o z, que no caso é o f de a, b. Então, a gente pode reescrever essa equação do plano tangente. Você vai deixar o z isolado, tá certo? O nosso z0, que no caso aqui vai ser o f de a, b. É só uma anotação, tá, pessoal? Então, eu passo esse resultado para o outro lado. Vai ser o f de a, b. E aqui eu estou substituindo, né? O x0, y0 é o a, b. E o x0 é a e o y0 é b. Então, é só uma forma de reescrever. Pessoal, então, resumindo. A função linear cujo gráfico é esse plano tangente, essa a, b, vai ser o elisão de x, y, igual a essa parte da equação igual vimos anterior. Vamos voltar, vamos recapitular. Lá no primeiro slide, eu peguei o exemplo da aula anterior, né? Então, da aula anterior, já estava z igual, né, equação do plano, do plano. Já estava z igual a alguma coisa. Aqui é a mesma ideia, né? Aí, lembra que lá eu chamei de z de elisão de x, y. Aqui, eu fiz a mesma coisa. Isso aqui, lembrando que é a equação lá do plano, tá? Então, aqui teria um z, esse cara aqui seria o seu z0, tá? Só que eu já estou aplicando no ponto dado. Então, a função linear aqui é a mesma ideia do que vimos anterior. É só uma forma de reescrever. Não tem nada de mais aqui de novo, tá bom? E essa função linear é denominada linearização de f em ab e esse resultado é aproximado do f de x, f de x, y, né? Quando o x é a e o y é b, tá bom? Então, foi o que a gente fez também no exemplo. Essa parte é chamada aproximação linear ou aproximação pelo plano tangente de f em ab. Então, é isso, pessoal. Essa primeira parte, eu acho que não é que seja tranquilo, né? Mas, você vai ter, dada a superfície, você encontra a equação do plano tangente, aí você pode fazer essa aproximação linear. Só que, quando você olha para essa fórmula, sua vida fica mais fácil, né? Porque é dada uma função, uma superfície, você vai encontrar o f de ab? Consegue encontrar. Você consegue encontrar a derivada parcial no ponto ab? Consegue. Você consegue encontrar a derivada parcial em relação a y no ponto ab? Consegue. Então, basta jogar na fórmula e morrer o assunto, tá bom? Não precisa de ficar dificultando. Ah, vou deixar encontrar aqui a equação do plano, que, na verdade, vai ser muito próximo, né? Então, vamos lá. Vamos ver um resultado importante agora. Pessoal, resultado importante. Uma função diferenciável é aquela para a qual a aproximação linear, que é dada por essa fórmula, por essa função, é uma boa aproximação quando x, y está próximo de ab. Em outras palavras, o plano tangente aproxima bem o gráfico de f no ponto de tangência. Então, é o seguinte. Vai ser dado o exercício lá, para o aluno verificar se é função diferenciável. Então, a princípio, vocês teriam que fazer o quê? Teriam que encontrar a aproximação linear, que é dada por essa fórmula, por essa função, e vocês teriam que ver se isso daqui é uma boa aproximação quando x, y está próximo de ab. Então, você teria que ficar fazendo isso para vários pontinhos ali para analisar se está próximo de ab. Seria trabalhoso isso? Seria. Aí existe um teorema que nos ajuda muito. Se as derivadas parciais f de x e f de y existirem perto do ponto ab e forem contínuas em ab, então f é diferenciável em ab. Então, morreu o assunto. Você vai analisar as derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Se existirem perto do ponto ab e forem contínuas em ab, então f é diferenciável em ab. Morreu o assunto. Pessoal, esse exemplo vai abordar tudo o que vimos na aula de hoje. Então, é o seguinte, mostre que f de x, y igual a x vezes e elevado a x, y é diferenciável em um zero. Tranquilo. E encontre sua linearização ali. Em seguida, use a linearização para aproximar o f de 1,1 e menos 0,1. Então, vamos. Primeiro passo. Ele tem que mostrar que se quer diferenciável em um zero. Então, para mostrar que é diferenciável em um zero, eu tenho que mostrar que as derivadas parciais em relação a x e em relação a y são funções contínuas no ponto dado. Então, o que vocês fazem? Fazem a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a isso. Beleza. Aqui, tanto no ponto 1 quanto no ponto 1,0, ela está bem definida. Não existe restrição nenhuma. Então, para você analisar se a derivada parcial em relação a x e y é contínua, basta você ver se existe alguma restrição, se ela está bem definida. Aí, se você substituir 1 e 0, você vai encontrar 1. Se você substituir 1 e 0, vai encontrar 1. Então, tanto a derivada parcial em relação a x quanto a relação a y são funções contínuas. Portanto, f é diferenciável pelo teorema anterior. Olha que top. Morre o assunto. Agora, encontre a linearização. Então, a linearização vai encontrar uma fórmula para aproximar pontos perto do 1,0, da função aqui dada, fx, y. Então, você tem aquela fórmula, né? A lesão de x, y é igual a f de x, y, derivada parcial de x em x, y, x menos x, 0, mais a derivada parcial de x, y, vezes aqui y menos y, 0. Aí, é só substituir, galera. f de 1, 0, vocês encontram. A derivada parcial em relação a x no ponto 1, 0, você já encontrou. x menos x, 0, x, 0, no caso, é 1. Substituiu tudo, você encontrou o quê? x mais y, tranquilo. Agora, a aproximação linear correspondente é... Então, este resultado é uma aproximação linear correspondente da função no ponto 1, 0. Tá? Então, não basta agora que não tem como... Se você pegar um ponto longe do 1, 0, essa aproximação linear não vai ser boa. Então, essa aproximação linear é em relação ao ponto 1, 0. Então, aqui na parte final do exercício, ele pede para você encontrar a linearização, né? Para usar a linearização para aproximar o ponto 1,1 e o y aqui menos 0,1. Aí, você só substitui na linearização que você encontrou, tá certo? Então, fica 1,1 menos 0,1 que deu quanto? 1. Então, ficou muito fácil. Agora, imagina você ter que fazer isso daqui na sua função. Coloca lá no x, 1,1 e no y, 0,1. Então, comparando esse valor, né? Fazendo a conta na calculadora, se você substituir mesmo, você vai encontrar 0,98 e 542. Resumindo, essa aproximação linear, ela é muito boa. Ela nos ajuda muito, tá certo? Então, é isso. Essa foi a videoaula de hoje para trabalhar com essa linearização. Aqui eu deixei três exercícios bem rapidinho, tá? Vocês vão explicar por que a função é diferenciada no ponto dado. Então, lembrando que vocês têm que mostrar que as derivadas parciais em relação a x e y são contínuas. A seguir, encontre a linearização da função naquele ponto. Então, vocês vão ter que usar a fórmula lá para encontrar a linearização no ponto aqui na letra 2 e 3, 1 e 0 e na C e 1, beleza? Pessoal, um grande abraço. Os exemplos, as definições foram retiradas ali das notas de aula do livro do Stuart, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima.